O casamento tá cancelado, Angel. Que isso? Não faça isso, Michael. Michael, você não pode me ver, cara, antes do casamento. Mas quem diz que eu vou casar com você? Claro que vai. Eu já tô sabendo de tudo que aconteceu com a Jéssica. Já tô sabendo de tudo que a Jéssica fez com você, Michael. Agora é só o tempo. Dá tempo ao tempo. Vamos casar. Vamos ficar eu e você. Eu preciso pensar um pouco. Eu tô muito confuso. Não pense em nada, meu amor. A gente pega daqui um avião, pega um avião e você pega no meu peito sem querer. Eu vou embora daqui. Olha, Angel, deixa eu te falar uma coisa. Na verdade, é porque... Assina aqui. Assina aqui pra gente casar. Assina. O quê? Assina aqui o casamento. Dá uma rubrica. 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 Pode falar. Eu tô a própria princesa da Disney, não tô? Olha. Tá igual o tapete do Aladdin, isso que você tá, Ferdinando. Ah, não, gente. Como assim, Terezinha? Eu que sou a dama de honra e você ainda faz um vestido igual. Você tá louca, né, viado? Quem é dama de honra aqui sou eu, tá? Larga de ser ridículo. Quer saber? É a última vez que eu uso essa roupa. Não faça isso, gente. Vocês vão usar muito isso ainda. Tem a ala das baianas na Portela. Bota aí. Ó. Tá vendo? Excelente. Fica quietinho, gente. Cadê o padre? Cá está o certificado que eu estudei para ser o cerimonialista desse casamento maravilhoso. Celebrante. Celebrante. Mas você fez curso de padre? Claro que não, idiota. Eu fiz cover do Elvis Presley. Todo mundo sabe que em Las Vegas casa-se assim? Vambora, gente. Corta logo esse carro. Vambora pro beijo. Vocês estão prontos? Estamos todos prontos. Não, mas eu não disse que eu ia casar com você, não, Angel. Ai, menino, para de ralentar a situação. Todo mundo querendo ir embora. Vambora com isso. O que é isso? Eu vim aqui te pedir desculpas. I'm sorry. Ai, meu Deus, vai voltar essa novela mexicana. Ô, Angel, por favor, dá uma caladinha de boca que eu gostaria de ouvir a Jéssica. Michael, eu inventei aquela história toda porque, assim, no fundo, eu sabia que eu tenho certeza que eu quero ficar casada com você para sempre. Oh, Chubiruba, eu sei disso. Oh, por isso que eu pensei. Eu repensei. Eu pensei outra vez porque eu vi que eu tinha pensado errado. Aí eu acabei repensando. E aí eu concluí que não importa o porquê da gente casar. O importante é a gente estar casado. Por que não casar? Ferdinando, você está chorando por quê? Por causa do casamento, Ferdinando? Não, porque até a Cher veio para o casamento também. Gente, olha aqui. Meu Deus do céu, Jan. Gente, como assim? Olha... Pode assistir ali com a gente. Gente. Olha a Cher. Obrigada. Obrigada. Portal mal até lá. Aupir mesmo.